Estou tentando descrever o que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer Lutar sem importar o porquê Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti O silêncio e a sua voz São as causas musicais Da canção que voa dentro de mim O meu grito transformou O sorriso e a castidão Tempestade que ensina ao fim Basta crer, estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Que está ligado a Ti Venha a nós o vosso reino Seja bem do teu querer Nesta terra ainda tem o céu Que eu venço ao ser tentador Luz e prazo em todo o mal Teu é o reino Teu é o reino para sempre a mim Basta crer, estar em oração Música